Fala galera, meu nome é Lando de Santos, 52 dias economizando meu pagamento Fala galera, então como eu tava falando pra vocês, eu disse que o picolé ia chegar E chegou ontem a noite, ontem dia 30 do 11 de 2020 Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro de 2020 Galera, o picolé chegou ontem a noite, meu Acabou a energia, pensa o transtorno que deu Acabou a energia ontem a noite, não sei o que aconteceu, mas acabou a energia Daí amanhã veio trazer os picolés, já eram umas 8 e pouco, sem energia E aí não dava pra passar a maquininha de cartão, nós tava sem dinheiro em casa Pensa o transtorno que deu Mas galera, no fim deu tudo certo, a gente pegou um dinheiro emprestado ali com o vizinho da casa O vizinho da casa emprestou o dinheiro pra nós Paguemos picolé da mulher e agora estamos revendendo Hoje, ontem e hoje A gente vendeu um ontem à noite E hoje, hoje, hoje de manhã a gente vendeu mais dois picolés, se eu não tô enganado Galera, e os paninhos de prato também, né Geladinho a gente tá vendendo, como eu falei pra vocês E vamos vender, vamos vender pra dar lucro, é isso aí Corre atrás, então se inscrevam no canal, além dos santos, 52 dias economizando meu pagamento Quer dizer, de 10 centavos a 10 centavos, você faz mil reais Só que eu não quero fazer mil, eu quero fazer 10 mil E com a ajuda de vocês eu vou fazer 10 mil, porque vocês vão me acompanhar 52 dias Então, dêem seu like aí, dê seu joinha Se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem com os amigos Tomam junto, galera E mais uma coisa, antes que eu esqueça Mais uma coisa, antes que eu esqueça Galera, eu quero fazer uma aposta com vocês Se chegar, se chegar a 50 compartilhações 50 seguidores E eu vou pintar o cabelo Vou pintar o cabelo, vou até cortar ele um pouco E vou pintar o cabelo, vocês escolhem a cor Se chegar a mil Vamos colocar mil aí Eu quero mil inscritos Ah, mas mil inscritos, o que que faz? Então vai lá Vai no joinha Aperta o joinha Aperta a notificação Tá escrito, vai aparecer o sininho Se aperta no sininho lá Ou se aperta uma vez A inscrito Vai aparecer o sininho Se aperta no sininho de cima Onde ele tá tipo balançando assim, ó Balançando Se aperta lá E assim, cada vez que eu fizer um vídeo O YouTube vai tá postando pra vocês E ele vai tá sabendo que O vídeo que eu faço é muito bom É pra ensinar também Porque eu não guardava dinheiro E hoje eu tô guardando Valeu 52 dias Leandro dos Santos Aprendendo a economizar Valeu galera Deixa o like Vamos lá Informar Apenas E aí Vamos lá Obrigado.